Fala pessoal, aqui é o Zé Luiz e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o meu aquário. Então esse aquário aqui, ele tem 108 litros, é um aquário plantado. Eu gosto de aquário desde que eu era criança, desde que eu era criança mesmo, pessoal. E basicamente, eu já tive vários aquários, comecei com aquário pequeno, é claro, né, como a maioria das pessoas começa com aquário pequeno. Na verdade eu ganhava peixes na escola e chegava em casa, colocava numa tigela, dava dois dias o peixe morria. Era aqueles platinhos laranjados, né. E só que eu comecei a gostar bastante de peixe. E por isso eu comecei a pesquisar sobre aquarismo e tal. E eu comecei com aquários pequenos e fui aumentando. Esse aqui tá com 108 litros, eu tenho um de 346 litros também. Só que plantado esse aqui é esse que eu queria mostrar pra vocês hoje. Futuramente pode ser que eu mostre outro aquário pra vocês também. Então, pra começar, começando aqui com o layout dele. Ele tem 108 litros, ele tem 81 centímetros de comprimento por 60 de altura e tem 35, se não me engano, de largura. E eu optei ele por fazer um plantado. Então, hoje ele tem aqui esse substrato fértil, aqui embaixo. É um substrato que eu comprei 10 quilos dele. Aqui em cima eu coloquei uma areia fina. Eu mesmo, é areia de construção na verdade, eu mesmo fiz a limpeza dela. Coloquei água e tirei a água e fui limpando, eu mesmo fiz a limpeza dela. Tá aqui essa areia por cima do substrato. Aí eu coloquei os enfeites e as plantas, eu procurei fazer o mais natural possível. Então, hoje ele tem aquele enfeite que tá ali atrás, ali, olha, que eu tô colocando com o dedo aqui. Ele é um enfeite artificial, né? Tem esse barquinho também que é artificial. E tem esse sapinho ali atrás, aqui, olha, onde eu tô com o dedo. E ali tem uma tartaruguinha que é artificial também. Isso é a parte artificial do aquário. Agora o resto é tudo natural. Essa planta aqui é natural, essas plantas que tá aqui atrás são todas naturais. Essa aqui cresceu bastante, quando eu comprei ela, ela tava mais ou menos por aqui, onde tá meu dedo, mais ou menos. A altura dela, ela já cresceu bastante. Já tá alcançando aqui a parte de cima da água já. As pedras são pedras de rio. Peguei no rio mesmo essas pedras aqui. Tem mais plantas ali atrás, olha. Tem mais plantas ali. Eu vou chegar com aqui o celular um pouco mais perto pra vocês verem. Aí, olha, aí vai ficar melhor, eu acho. Aqui, então, essa planta aqui é natural também. Essa planta é natural. Essa aqui também é natural. Todas as plantas são naturais, não é verdade, olha. Essa aqui tem muito tempo que eu tenho essa planta aqui. Muito tempo já. E ela fica assim, ela cresce um pouquinho. De repente eu podo ela e tal. Essa aqui cresce bastante, como eu falei pra vocês. Essa aqui também é natural. Todas elas são naturais. De fauna, pessoal, eu tenho aqui essa coridora. Essa coridora não, desculpa. Essa ampulária grande aqui. Tem três ampulárias pequenas também, filhotinhos. Aí tem dois caranguejos. Se eu conseguir achar eles, eu mostro pra vocês os caranguejos. Mas não é tão fácil assim de encontrar os caranguejos aqui. De vez em quando eles sobem pra respirar. Mas eu não consigo, não tô conseguindo achar eles agora, nesse momento. Mas se eu achar eles, eu mostro pra vocês. E daí os peixes, né? Eu tenho sete coridoras. Coridoras. As coridoras estão... Cadê elas? Ali, ó. Ali tem uma coridora aqui atrás. Tem mais aqui, olha. Tem uma aqui. Então tem sete coridoras no total aqui. Aí, ó aqui as coridoras aqui, olha. É que eu tô gravando aqui, de eu não conseguir enxergar ali. Aí tem essas plantas. Esqueci de falar dessas plantas carpet aqui. O objetivo é que elas se espalhem, né? Não sei se elas vão se espalhar por cima da areia. Espero que se espalhem. Aí, deixa eu deixar o celular aqui de volta pra mostrar pra vocês. Aí eu tenho aqui a carabandeira. Eu tenho dois. A carabandeira. Tenho molinésia, dessa preta. Eu tenho molinésia negra, né? Eu tenho três molinésia negra. Duas fêmeas e um macho. O macho, ele fica aqui, olha. Tá vindo pra cá, o macho. Aí tem duas fêmeas, que é essa aqui e uma outra que tá pra lá. Eu procuro sempre ter três fêmeas pra um macho. Pra um macho não ficar atormentando muito as fêmeas. Então, eu procuro ter três fêmeas pra um macho. Só que uma das que eu tinha, ela acabou morrendo. Então, tá duas fêmeas aqui e um macho. Aí eu tenho espada. Também procuro ter três pra um. Três fêmeas e espada pra um macho. Tenho os platis. Também procuro ter três platis fêmeas pra um macho. Tem os paulistinha pink, que tá nadando aqui. Olha, paulistinha pink. Tem três paulistinha pink aqui. Eu sei que tem que ter mais, pelo menos mais uns dois, né? Por causa do cerdo e cardume. O que mais? Lebiste. Tá ali atrás. Também eu tenho que comprar mais lebiste. Porque o lebiste que eu tinha, eles estavam no outro aquário. Esses peixes estavam em outro aquário. E quando eu fiz a mudança, do outro aquário pra cá, por mais que eu utilizei a mesma água, eles sofreram. Então, alguns morreram. Então, os lebiste, alguns morreram. A paulistinha pink também, alguns morreram. Por isso que tem só três. Aí eu tenho platis. Eu tenho, se não me engano, quatro platis. Três fêmeas e um macho. A coridora, como eu falei pra vocês, tem sete. Aí tem ali atrás, olha. Não sei se vai dar pra ver agora. Mas ali atrás tem um peixe. Eu não sei o nome dele. Eu conheci ele por pacu, mas ele tá ali atrás. Atrás da pedra. Só que eu não sei se é realmente o pacu, mas eu conheci como pacu. O sistema de filtragem, pessoal. O sistema de filtragem, ele tá aqui no canto. Ele tem, nesse sistema de filtragem, ele tem as mídias, tem as cerâmicas. Tem carvão ativado. E tem perlon. Eu vou tirar o carvão ativado, porque eu acredito que o carvão ativado não faz bem pras plantas. Eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. Até se vocês puderem me explicar sobre isso também. Sobre o carvão ativado com as plantas. Mas, se for necessário, eu vou tirar o carvão ativado dali. Tem bastante cerâmica ali, tá tranquilo. O pH da água tá em 7.4. Eu não conseguia baixar mais que 7.4. Ele já vem bem alto da torneira. Na faixa do 8, mais ou menos. Aí, eu consigo baixar ele pra 7.4. Consegui deixar. Menos que isso, não consegui deixar. E, eu sei que 7.4, ele vai afetar um pouco aqui, os acará bandeira e os tetra negros. Tem dois tetra negros aqui. Tem três tetra negros. Esse, tem um ali atrás e esse outro aqui. Então, eu acredito que o pH 7.4 vai afetar mais os tetra negros e os acará bandeira. Os outros peixes estão tudo tranquilos, né? Quanto a esse pH alcalino. A amônia tá zerada. Eu meço o pH e a amônia a cada duas semanas, mais ou menos. Eu faço uma TPA também a cada duas semanas, mais ou menos. Porque, tá bem tranquilo. O sistema de filtragem, ele tá mantendo bem. Tá bem tranquilo esse aquário. Se inscreva aí no canal. Esse canal ajuda muito. E valeu, pessoal. Mais pra frente, eu faço o vídeo do aquário de 346 litros. Que daí é o aquário que tá os outros peixes maiores lá.